Estamos no jogos decisivos Pararáará Graveto, que porrinha é essa ai no pulso? Tua bicha Começou gente Bicha é a homofobia também ou não? Pitty cê pode falar costureiro Vai ô... Ó... O deficiente físico homossexual Cabeleireiro? Ô Pitty, fala cabeleireiro Fala aí estilista Olha ele no meio! Olha o buraco no meio É porque aqui tem criança vendo. Boa, boa, Coutinho. É nossa, é nossa. Começou a final. Cruzeiro e Grêmio. Pitch, como o Seba disse, você tem que falar estilista. Cabeleireiro. Jaclecler. Costureiro. Jaclecler. Para aí, Coutinho. Para aí, para aí. Tem um monte de... Carnavalesco. Carnavalesco. Fala carnavalesco. Coutinho tá muito avançado. Coutinho tá muito avançado. Não, não, o Silva tem que falar por aí. Seba, eu ensinei o Pitch a rolar carnavalesco ao invés de bicha. Cara, agora toda vez que ele fala alguma coisa, eu sei que é isso... Calma. 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 Vai, é outro carnavalesco aí. Dois peitos por ter. Eu soquei o Tote, né? Vai ficar zoando aí. Se amarra no Tote. Campeão, né? Tote campeão no mundo. O Coutinho tá no meio. Pitch. Valeu, Gravião. Tamo junto aí, cara. Não te vai se falando, hein. Valeu, Gravião. Vamos, vai Pitch. Pitch 9, ó. Tamo junto, tamo junto, Pitch. Você no meio. Vamos lá, valeu. Walter! Daqui pra lá a gente almoça Fica lá mais uma hora lá Tote, gostei da câmera Gostei da câmera, tá melhorando Daqui a pouco tá botando um tripézinho Tá indo aqui pra cima Não, não, a gente tá melhorando A gente tá lá aos pouquinhos e a gente chega lá Estamos botando padrão VAR Padrão FIFA E olha o Arnold Schwarzenegger aí Hasta la vista, baby I'll be back Não sei se tu vai no churrasco pra churrasco depois Ô Jefferson Acho que sim Jefferson, Jefferson Hoje foi na tua conta ali né Hoje ali foi na tua conta Eu vi ali Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ei Rodolfo, chegou atrasado hein João Kleber vai tomar tomada João Kleber falou quebra que O Uber contratou ele aí Não vai ser difícil te botar aí Tô brincando cara É brincadeira, brincadeira Tô tudo junto Vamo lá Vamo lá Vira, vira, vira Vamo lá Vamo ver o que vai acontecer Vamo ver o que vai acontecer 0x0 a final do Campeonato Marixa 2019 É a última do dia Um abraço Um abraço, valeu Vamo lá Vamo lá, vamo lá Cruzeiro e Grêmio Aqui, final Tchau Edilson Aí o cabelheiro parou, tem dois machucados Conexpress Ele se fala Com o cabelheiro Assegure Ele tem um corpo Conexpress E Conexpress A conexpress Usa o cabelho E tem dois machucados Vamos lá. Vamos lá. Rodrigo Seabra, Trauco. Rodrigo Seabra conhecido como Passarinho O Brocador. Rodrigo Seabra conhecido como Passarinho O Brocador. Vamos lá João Kleber O João Kleber estava no gol Olha o João Kleber aí Olha o João Kleber aí O João Kleber é um barato 11 e 8 Aqui, Tite Vazo, Vazo Não, vai você Vamos lá Tiro de meta Meu Deus do céu O Edilson jogou pra fora Tiro de meta O André O Andréas Rios Nossa, se o Andréas Rios virou pra dentro de ser o mal humorado do time Nossa, como ele reclama Como ele reclama O Andréas Rios O Andréas Rios O Andréas Rios Bom dia, meus jovens, bom dia Tô aqui já no portal Te aguardando Vamos no jogo, tranquilo Vai ficar tranquilo Olha a jogada E o Yuri Vai dentro Vai dentro, vai não Vamos lá Valeu, Lucas A gente vai junto Boa Fica aí, Yuri Fica aí, Yuri Vai dentro Olha o perigo Vai meu Deus, Dorival, rodou, tocou Dorival, chuta, rodou, tocou, pega Lá vai O Dorival pra cima do Pikachu, Rakitic contra Rubens Sosa Olha o perigo Alex Muralha Alex Muralha de um lado rodou pro outro Diego! 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 Diego!